Essa casa aqui foi ele que construiu? Essa casa aqui foi você que construiu? Quantas casas você construiu aqui na cidade? Perdeu a conta, hein? E a igreja? Arrubou a igreja ou não? A igreja? A igreja eu fomei inteirinha, sozinha. E em Araraquara eu trabalhei uma média de uns 8 a 10 anos. E nessas cidades por aqui, tudo foi trabalhado, feito construído. Em América, Santa Lúcia, Namuruca. Boa, né? Eu trabalhei até 8 anos atrás, né? Mais ou menos. Uns 10 anos atrás eu não estava na mesma pegada, mas já fazia algumas coisas ainda, tendia. Fazia a obra, né? 75 anos fazendo a obra. Meu pai tem baladeira, mas eu vou pegar uma árvore. O que é que tu vai deixar o livro aqui, ó? Não, pega o livro aqui, o pote, o livro do Rio de Janeiro. Pote de barro, pô. Mas gelado, você não quer? Não, pote de barro. Esse daí é dos nossos. Você não pode tomar água gelada? Não é bom pro estômago. Na verdade, eu parei tudo. Ah, essa água de barro é a melhor que tem, filho. Pote de barro. Tem café no bolo, né? Tem café no bolo, né? Tem café no bolo. Esse é o cafézinho dele, é doce, hein? Tem café no bolo. Esse é o do vovô. Do vovô Anésio. É, mano. Ele fala que eu fui aqui. Você viu os vídeos, né, Nilson? É, tem tempo mesmo. Você falou com os R$50,00 lá. Cara, mas é que a de Nilson assiste mais? É, é verdade. É mesmo? Olha que da hora, cara. Eu vou começar a assistir também. Pô, cara. Tem hora que aparece um pessoal aí que fala tudo que a Nilson faz, cara. Tudo, tudo, tudo. Você começa a falar. Ah, mas fez aquilo. Também, vocês não falam, pô. Vocês olham. Você tá lá dentro às oito, né? Criando conteúdo, né? De ontem, eu postei quase 35 vídeos. De ontem. O Caio não filma você tomando banho? Ainda não. Só foca isso, né, Galhão? Não, ele fica fazendo as coisas lá na panela e ele tá lá. Ah, vai, deixa eu fazer a sossegada ali. Mas é bom que pelo menos a gente vê o dia a dia de vocês. Aí quando eu não venho, ô Caio, por que você não vem aqui, olha? É, 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 é. É, uma máquina. Hoje, milho, milho do céu. Tem tudo aqui dentro. Poder, poder impressionante. Poder, poder. Quando é que nós vamos imaginar na vida que você vai pegar um celular aqui sem fio, sem nada e falar, vendo a pessoa lá no Japão? É, quando? Quando que imaginar isso? Não, e hoje você faz tudo, né? É um computador. Melhor que o computador. Vamos lá, que o Divirio tem lá um amigo lá que você vai levar. Japão. É um Japão. Se ele pegar o telefone aqui agora, ligar. É que é 3 horas. É que lá a pessoa, mas ele fala, vendo a pessoa, a pessoa vendo ele sem fio, sem nada. Outro dia, ele ia falar com o irmão dele. Aí eu falei, Caio, oi, 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 aquele vídeo que ele vê. Aí ele ligou. Aí ele falou, ei, menino, você tá bom? Quando morrer, viu? Eu falo que com essa pandemia, faz tempo que a gente vai lá. É uma coisa de outro mundo isso aí. Não, mas é. É, você não fica atento, fica mais no celular do que com pessoas também, né? Hoje, hoje tem pessoas que fica mais no celular, como Caio, do que com pessoas. Ô, alô, alô. Eu preciso registrar, velho. Tá registrando. Não, eu preciso registrar, velho. Eu faço parte do show business aqui, velho. De registrar, velho. Você mudou a vida, né? Deus usou você pra usar a vida dele, velho. Mano, mudou bastante, cara. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Muita coisa boa, muito legal. E legal aí, são as pessoas boas, Caio. Empresas boas, pô. Olha aí, isso aqui veio lá da Bahia. Aí, ó. Uma santinha da Bahia. Quando eu cheguei aí, o cara de Maringá, né, Caio? É, tinha um cara de Maringá, um produtor musical de Maringá. Ele foi produtor do Pedro Paulo e Alex. E aí agora ele tá com uma outra dupla lá do pessoal. Mas ele faz um triângulo. Maringá, São Paulo, Mato Grosso, assim que ele fala. Que é onde que mais gira. Que dava um casal, né? Casal, é. Ele tava em Ribeirão e falou, vou passar daí. Ah, passa aí. Ontem veio dois caras. Um de Barreto, um de Abuticabau. Depois da tarde veio um de Matão, que eu não tava aqui também. Veio aqui. Ah, que virou um ponto turístico de Barreto. Ponto turístico de Rincão, verdade. Ah, nós tava aí no chão. Legal demais. Vamos até Rincão. Vamos lá ver o Vua Néstor. Daqui a pouco minha luna salvou a Néstor pra prefeito de Rincão. Ah, eu acho que tu pode ser o presidente já, viu? Será que não é o Cario não? É o Cario. Vamos lançar o Cario aqui, meu amor. Vou falar prefeito de Rincão. Prefeito. O Vua Néstor não entende. Não, vai falar lá. Ó, o Cario, próxima eleição, vai ser o prefeito de Rincão. O que você acha, vô? Você acha? O que você acha? Ah, não sei. Não vou falar nada. Ó, louco, vô. Gastei minha credibilidade. Dá uma força plena, vô. Dá uma volta aí, vô. Ó, ó. Prefeito não, vereador. Ó, prefeito, como sabe o que você tem aqui? 10 mil. 10 mil? Acho que é 5 mil que vota. A outra é... Ah, não, fácil. Bem tranquilo, bem tranquilo. Agora que esse negócio que deu da internet aqui agora também, as pessoas começaram a reconhecer mais a gente. Às vezes as pessoas olhavam muito a gente e falavam, ah, isso, isso, aquilo. Não conhecia tanto, assim. Não se aproximava tanto. Agora as pessoas estão dando a oportunidade de se aproximar mais da gente também. E, assim, eu tenho 5 formação também. Eu não tô moscando, não. Tem bastante coisa. Trabalho com... Tenho 3 tipos de coisas, assim, na cidade. Movimento bastante aqui. Com DJ, excursões aqui na região. Atendo 3 cidades aqui na região. Então, assim, o pessoal vê que eu tô sempre engajado em fazer as coisas. Hoje eu abri mão de tudo pra viver a vida dos velhos. Hoje é gostoso. Hoje a vida é essa. Viver lá dos velhos aí, ó. Já tinha uma companhia. É, tem companhia. A sociedade, o que acontece, perde a mesma companhia. Fica muito abandonado, né? A gente vai trabalhar, o outro tem compromisso, a vida é agitada. Aí, às vezes, eles ficam muito sozinhos. É, caiu a companhia na velhência com vocês, né? Não, é. Agora eu abri mão de tudo pra ficar com eles mesmo. Pra cuidar deles. E cada vez melhorar essa vida deles aqui, cara. Por alguém aqui, daqui a pouco, pra auxiliar a gente. Se Deus quiser, tô tudo sendo preparado. Ah, isso faz muito bem pra mente, porque a gente quer... Você tá naturalizativo. A saúde, você sabe, é... A pessoa de idade, você tem que manter ela ativa. Pra prolongar a saúde. Aos poucos, eu posso, logo, ter alguém pra ajudar na casa. Serviços gerais aqui. Pra eles ficarem mais tranquilos. E depois trazer pessoas pra fazer uma ginástica com eles. Pra pôr eles pra movimentar, uma ginastiquinha e tal. Põe os dois aí, põe uma roupinha neles de ginástica. Eles fazerem um esportezinho. É, é uma coisa muito fofa, cara. Olha a carinha deles, o meu e o Ana. Olha a carinha do vovô. Eu não aguento, cara. Quer ver? Ele fica feliz assim, ó. Quer ver? Ô, vovô, vem cá, ó. O Edmilson quer ver a gente dando um beijo. Vem aqui. Você tá ficando louco da cabeça? O Edmilson pediu, vem cá. Ai, ô, ele tá nervoso. Rapaz, você não enrosta não, hein? Gostou muito a barba ali. Ele já, ô. Que negócio que é esse também? Meu Deus do céu. O que é isso aí, vô? Tá estranhando? Ah, a família deles tem que ser tudo assim, meu pai. Tudo assim. Ele é igual, né? Ah, mas os antigos eram assim mesmo. É, não gostar de beijo, meu. Os meus pais, meus avôs, também era assim. É, eles não usavam... Meu pai demorou muitos anos pra mim dar um abraço pro meu pai. Mas era o jeito, era o jeito assim. Ah, eles compareceram de outra maneira. Era de outra maneira. Compartilha o amor de outra forma. Não que ele não tivesse a morte, né? Era o jeito dele ser. Meu pai morreu com 94 anos. Meu pai igual ele, já. Com 87, um dia eu cheguei de viagem, a minha mãe tava doida e falou, ô, teu pai tá lá em cima da casa, tocando telha, vai cair de lá. Eu cheguei lá e tava lá em cima da telha. Com 87 anos, tocando telha. Igual a sua Anésia aí, ô. O Anésia aí. E quem vai poder com esses bichos? Mas o seu bicho já foi, né? Mas o seu bicho fica. Ô, Jérgio, vamos lá pegar os presentes pra mandar por lá? Eita, nós. Ê, vida boa, ganhar o presente. Eita, nós. Pô, depois você manda uns vídeos pra mim, pra passar pro pessoal da Vim lá. Mano, mano. Isso aqui vai pro YouTube, que é o mais longão. Aí, pessoal, finalizar esse aqui pra nós fazer os curtinhos. E aí, gente, vai me mostrar...